Acompanha. A memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente não volátil, certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? A memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente não volátil? Vamos lá, pessoal, então? Acompanha aqui comigo. Quando a gente fala sobre a memória RAM, está errado mesmo, certo? Já vou marcar que está errado. Por que está errado essa questão? Olha só, quando a gente fala sobre as memórias, memória é todo e qualquer local onde os dados são armazenados. Já começa por aí, certo? E quando a gente fala sobre as memórias, é costume estudarmos as memórias na forma de uma pirâmide de memória, onde na base dessa pirâmide nós encontramos as memórias secundárias, que são formadas, por exemplo, pelo disco rígido. O disco rígido é uma memória secundária. Mas acima da memória secundária, nós temos a chamada memória principal. A memória principal do computador é conhecida como a memória RAM do computador. A memória RAM se enquadra como memória principal. E uma das grandes diferenças de memória secundária e memória principal é que a memória RAM, como memória principal, é volátil. Ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Já as memórias secundárias, elas não são voláteis, como o caso do disco rígido, e não perdem os dados na ausência de energia elétrica. Acima das memórias principais, nós temos a memória cache, que normalmente vem dentro do processador e também é volátil. E mais acima ainda da memória cache, nós temos os registradores, que são pequenas células de memória, que estão vinculadas diretamente ao processamento da ULA, que é a unidade lógica e aritmética, que é quem dentro da CPU processa os dados. E os registradores armazenam de forma imediata os dados que estão sendo processados pela ULA dentro da CPU. Então, numa hierarquia de memória, nós poderemos dizer assim, a memória secundária, em regra, é não volátil, não perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória principal, se for a memória RAM, é volátil e perde os dados na ausência de energia elétrica. A memória cache é volátil, também perde os dados na ausência de energia elétrica. E os registradores lá da CPU também são voláteis, também perdem os dados na ausência de energia elétrica. Em relação à capacidade de armazenamento, a memória secundária é a maior. Depois, nós temos um pouquinho menor é a memória principal, um pouco menor é a memória cache, e menor ainda são os registradores. Então, ainda nós temos essa partezinha, né? E outro ponto importante também, que a gente pode mencionar aqui, é a questão da velocidade. Quanto mais na base dessa pirâmide, maior é a memória em termos de capacidade, né? Mas quanto, observa, quanto maior é essa memória, também mais lenta ela é. Então, a memória secundária, embora ela seja muito grande em termos de capacidade de armazenamento, ela é muito lenta, se comparado à memória principal. A memória principal é menor em termos de capacidade de armazenamento, se comparado à secundária, mas ela é mais rápida. Já a memória cache é menor do que a principal, só que é mais rápida ainda. E os registradores menores do que a memória cache, mais rápidos ainda, certo? Então, agora, um detalhe importante aqui, né? Quando a gente vai falando da história dessas memórias, aqui a Laura Medeiros perguntou, a memória principal só tem a RAM? Não. No ROM da memória principal pode estar alocado também a memória ROM. Então, nem toda a memória principal é volátil, porque a memória ROM, que é também uma memória principal, no momento que eu ligo o computador, quem está fornecendo os primeiros dados para a CPU processar normalmente é a memória ROM. E essa memória ROM, ela não é volátil, ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Então, quando a gente fala de elementos que compõem memória principal, a memória principal, em regra, é a memória RAM, que é volátil. Mas, em algumas situações, como o momento de inicialização do sistema, quem acaba fornecendo os dados para o processamento é a memória ROM, que acaba fazendo função de memória principal naquele momento da inicialização do sistema. Agora, pegando propriamente dito, pessoal, a ideia da nossa memória RAM, e é isso que eu vou fazer agora, eu vou pegar a ideia aqui da nossa memória RAM, aí vocês estão visualizando um pente de memória RAM. O que é um pente de memória RAM? É esse módulo que vocês enxergam aqui, é uma plaquinha de memória RAM, certo? A memória RAM tem esse nome porque vem de Random Access Memory. É a memória de acesso aleatório. Memória RAM tem como sua sigla memória de acesso aleatório. E uma coisa importante quando a gente fala da memória RAM, é que ela é sempre conhecida nas provas de concurso como a memória principal do computador. É quase um sinônimo. Eles colocam na prova, a memória RAM é conhecida como, e a gente responde, a memória principal do computador. Esse é um fator mais importante. Agora, é claro que a pergunta que se faz é, professor, se a memória RAM é a memória principal do computador, por que ela é a memória principal? Qual é a função dela? Aí que está o ponto. A memória RAM é chamada de memória principal porque ela é a responsável por manter os dados que estão em processamento. Esta é a responsabilidade da memória RAM. Manter os dados armazenados enquanto eles estão em processamento, enquanto eles estão sendo executados. Essa é a função dela. Então, esse ponto de dizer que ela é principal porque armazena os dados que estão em processamento é muito relevante para as provas. Uma outra característica da memória RAM é que ela é de leitura e escrita. Leitura e escrita. Diferente da memória ROM, que é uma memória somente de leitura, a memória RAM aceita tanto gravação dos dados como também a leitura dos dados que lá estão armazenados. Por isso que a gente diz que ela é uma memória de leitura e escrita, porque aceita as duas situações, os dois viés que nós acabamos de indicar. Outro ponto que a gente também pode destacar da memória RAM, que é o que a prova exigia, que eu já comentei, é que ela é volátil. A memória RAM é volátil. Quando eu desligar o meu computador, todo o conteúdo armazenado aí na memória RAM vai ser apagado. Basta desligar o computador e tudo que está na memória RAM vai ser apagado, porque ela é volátil, ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Esse também é um fator relevante. Outro ponto que eu destaco sobre a memória RAM é a capacidade usual. Quando eu digo capacidade usual, não é a capacidade mínima nem a capacidade máxima, porque isso depende de sistemas serem mais antigos ou mais simples, ou sistemas mais atuais ou mais modernos, ou ainda mais sofisticados, mais corporativos. Mas em regra, eu posso dizer que a capacidade usual da memória RAM hoje em dia, ou é de 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB. Quer dizer, hoje em dia, na casa dos GB, na casa dos bilhões de bytes, é a capacidade usual da memória RAM. Percebe? Isso não é a capacidade mínima e não é a capacidade máxima, mas é a capacidade usual dessa memória, da qual a gente trabalha aí no nosso cotidiano. Bem, é interessante porque aqui a gente está discutindo vários elementos da memória RAM, mas também tem os tipos de memória RAM. E quando a gente fala dos tipos de memória RAM, aí surgem várias siglas, como por exemplo, SRAM, que é a memória RAM estática, SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, as DDRs, que são as chamadas Double Data Rate, que fazem dupla transferência de dados por ciclo, se comparado a SDRAM. Temos as GDDR, que são as memórias RAMs do padrão DDR, Double Data Rate, mas gráfica. O G vem de graphics, então é a Graphics DDR, é a Graphics Dynamic Double Data Rate. Então, quando a gente fala sobre GDDR, é um tipo de memória RAM muito específica para usar nas placas de vídeo, para armazenar os dados que estão em processamento relacionados às imagens que vão aparecer na tela do computador. Então, tem várias siglas associadas a tipos de memória RAM. Vou repetir, SRAM, a memória RAM estática. SDRAM, a memória RAM dinâmica sincronizada. Dinâmica sincronizada. DDR, a Double Data Rate, que faz dupla transferência de dados por ciclo da memória. E a GDDR, que é a DDR gráfica, porque é usada nas placas de vídeo para armazenar os dados relacionados às imagens que estão em processamento que vão aparecer lá na tela do computador. Então, até mesmo a historinha dos tipos de memória RAM, é importante a gente entrar na prova sabendo também. Vamos fazer aqui, pessoal, um resumo dessa memória RAM do que a gente discutiu até agora, até em função do que a questão pediu. Então, podemos dizer que a memória RAM é uma memória de acesso aleatório. Podemos dizer que ela é volátil, que tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Ela é uma memória de leitura e escrita, diferente da memória ROM, que é somente leitura, memória RAM de leitura e escrita. Ela é conhecida como a memória principal do computador e assim é chamada de memória principal porque armazena os dados que estão em processamento, que estão em execução no sistema naquele momento. Aí nós temos, então, um resumo geral da nossa memória RAM. E aí, claro, quando a gente volta agora na questão, fica fácil dizer. Quando ele diz a memória RAM é um dispositivo de armazenamento permanente, não, é um dispositivo de armazenamento temporário. E ali diz que não é volátil. Errado, é volátil. Completamente errado a questão. O certo seria dizer que a memória RAM é um dispositivo de armazenamento temporário e volátil porque perde os dados na ausência de energia elétrica. Está aí a resolução, então, de mais uma questãozinha aí com as explicações bem colocadas para que você tenha uma explicação sempre mais completa sobre esse assunto que nós estamos indicando. E aí, claro, a gente tem que fazer isso. E aí, claro, a gente tem que fazer isso. E aí, claro, a gente tem que fazer isso.